Música Bem-vindo às notícias internacionais do mundo do fisiculturismo e fitness da IFBB. O campeonato da Europa terminou com a participação de mais de mil atletas de 43 seleções nacionais. Mais uma vez, Santa Susana fez jus ao seu nome como a capital mundial do fitness. Os campeões overall foram No bodybuilding, Kirill Nazarenko, da Rússia. Na men's physique, Oleksandr Moutian, da Ucrânia. No fisiculturismo clássico, Camil Mozesinski, da Polônia. Na bikini fitness, Victoria Naka, da Polônia. Na wellness fitness, Nadeza Kachirina, da Rússia. Na body fitness, Yulia Shikura, da Ucrânia. No fitness acrobático, Natália Toropova, da Rússia. No fitness artístico, Vanessa Belova, da Letônia. Santa Susana está nos preparativos finais para sediar o primeiro fitness sport games no início de julho, nos quais a IFBB apresentará um grande evento pro qualifier, a estreia mundial da categoria Fitness Challenge e o evento profissional Mr. Europa, um dos cinco grandes eventos da série Grand Slam. O Diamond Coupe da França, que também inclui em sua programação um evento profissional nas categorias bodybuilding, wellness e bikini fitness, será realizado de 28 a 30 de maio na cidade de Devone, organizada pela Federação Francesa e seu presidente Mário Valero. A França também irá organizar o Campeonato Mundial Feminino de 26 a 28 de novembro no calendário deste ano. A cidade de Beirute receberá, nos próximos dias 19 a 22 de agosto, uma nova edição do Diamond Coupe Líbano, que este ano terá como novidade as categorias femininas. Organizada pelo presidente Hassan Eymou Khaled, o evento Diamond Coupe Líbano será um grande evento internacional na temporada de 2021. A nova categoria Fitness Challenge, que terá a sua estreia mundial no Fitness Sport Games em Santa Susana, incluirá provas individuais, de dupla e por equipe. O Fitness Challenge terá uma linda vista, pois ocorrerá na Orla Marítima de Santa Susana, no coração da cidade, entre as linhas de hotéis e a praia, local privilegiado para uma competição espetacular. Nos vemos na próxima semana com mais notícias internacionais do mundo do físico, turismo e fitness da IFBB.